Oi gente, eu tô muito animada pra conhecer esse vídeo porque assim é um vídeo bem diferente Não sei se vocês acompanham o mundo do YouTube, mas tava super na moda aquele tipo de vídeo que é seguidores decidindo Só que uma das pessoas gravam um vídeo tipo assim, seguidores decidindo minha roupa, seguidores decidindo o que eu vou fazer no dia Não tem muito a ver com o meu canal E aí eu vi hoje um vídeo da Luciana Farias que ela publicou um mystery vlog onde seguidores decidiram tudo do mystery vlog dela E aí eu decidi fazer um igual também Se você não segue ainda a Luciana Farias, se você não é inscrito no canal dela, vai lá se inscrever, o canal dela é maravilhoso E vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer E assim, eu vou publicar tudo no meu Instagram de estudos, que é o Harumistari Se você ainda não me segue lá, siga pra não perder outras oportunidades como essa Vocês vão decidir tudo, 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 tudo por lá Então assim, é o primeiro que eu vou fazer em relação qual assunto Eu vou botar pra vocês, se vocês preferem que eu estude síndrome exantemática ou anemia E aí eu vou colocar agora e já volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado Enquanto isso eu vou mostrar outra coisa pra vocês, mostrar o que eu tenho que estudar pra esse problema da tutoria Então, eu tô aqui com o celular da minha mãe, acabei de fazer a primeira enquete Eu dei a opção de síndrome exantemática ou anemia pra vocês voltarem E eu vou guardar 10 minutos, vou publicar ela agora Aqui, deixa eu mostrar pra vocês quais são os assuntos que eu vou ter que estudar Olha aqui, é bastante coisa, porque cada um tem vários subtópicos Mas de tópicos principais, eu tenho o primeiro É conceito A e caracterizar as principais lesões elementares classificando em dermográficas e não dermográficas Aí tem mancha, pápula, placa Caracterizar e diferenciar exantema, enantema, eritema e rescutâneo Aí síndrome febril, que tem várias coisas de síndrome febril Síndrome convulsiva na criança Síndrome exantemática, tudo é na criança, gente Porque é pediatria, então tudo é na criança Aí, enfim, quais doenças exantemáticas são cobertas pelo calendário vacinal E síndrome anêmica Vocês estão vendo que cada uma delas tem muita coisa Tipo assim, síndrome anêmica Eu tenho para caracterizar diferenciais de tipos de anemia Aí os valores de referência de hemoglobina Se arbovirose mais anemia, é critério de internação na infância Quando internar um paciente com suspeita de dengue Descrever a precisão de ferro para tratamento de anemia na infância De acordo com o metabolismo do ferro Porque tem vários tipos Tem o sulfato ferroso, tem o ferro aquelado e o ferro polimaltosado Que, enfim, de suplementação de ferro E caracterizar as principais aterações laboratoriais em pediatria nos quadros de arbovirose É porque esse objetivo ficou meio confuso É porque era anemia e arbovirose Falta um objetivo, tipo assim, utópico e negativo de arbovirose Que seria essa pergunta aqui E essas duas Mas é porque arbovirose também entrou aqui junto de cirurgia exantemática Mas é bastante coisa E aí eu vou esperar os 10 minutos E volto aqui para falar para vocês qual foi a votação Que ganhou Estou esperando aqui os 10 minutos Acabei de publicar perguntando qual assunto Mas acho que eu vou publicar todas as enquetes de uma vez Se não for ficar esperando 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos De todas as enquetes vai demorar muito E independente de qual assunto Se for anemia ou exantemática Eu vou perguntar se é resumo ou não Vou perguntar qual caneta usar Então, tipo assim, tudo independente de qual assunto Eu vou ter que fazer a mesma pergunta Então, eu já vou publicar logo todas as enquetes De uma vez Porque senão eu vou ficar esperando muito Então eu vou fazer todas aqui e já mostro para vocês Então eu já fiz logo 3 perguntas Porque são muito dependentes uma da outra A primeira é qual matéria eu devo estudar Aparentemente a anemia vai ganhar Mas ainda faltam 5 minutos A próxima é se eu faço resumo ou apenas leio a matéria Aparentemente fazer resumo está ganhando Mas ainda falta o tempo E a terceira é se eu faço períodos longos De foco total no forward se eu não Se eu faço de 25 minutos ou 10 Não que eu vá estudar só 25 minutos ou 10 Mas enfim É os períodos de foco total E aí vou esperar aqui mais uns 5 minutos Para dar o resultado Pausa para o momento fofinho Enquanto vocês votam Eu estou alimentando o Ned Que ele é uma melancia E eu estava comendo melancia Sobrou esse pedaço Aí a Sam colocou ele aqui em cima da cama E ele viu que tinha melancia Olha que coisa fofa comendo melancia Então Com 67% a anemia ganhou Então eu vou estudar anemia A maioria votou 94% votou para eu fazer resumo E 78% mandou eu fazer períodos longos De foco total no forward Ou seja, 25 minutos Então Agora eu vou fazer algumas enquetes Em relação ao resumo Tipo qual caneta eu uso Qual cor de resumo eu faço Mas como primeiro eu sempre leio o assunto Para depois fazer o resumo Eu vou deixar as enquetes rolando aí Enquanto eu já começo a estudar E mais tarde quando eu terminar de ler E quando eu for realmente começar o resumo Eu venho mostrar o resultado para vocês As enquetes Bom, já publiquei as próximas enquetes A primeira é qual cor de resumo eu faço Se é rosa Ou esse azul, verde Não sei o que cor é essa E a segunda enquete foi Qual caneta eu uso Se é a muji ou a zebra sarasa Então eu vou usar por esse resumo Que ele está bem completo Como vocês estão vendo aqui Ele é do meu de curso E do tratado de pediatria E o resumo de anemia São cinco páginas Então eu vou começar grifando E já vou colocar o tempo aqui no forest Eu consegui baixar no computador Que é bem melhor Porque como eu uso o celular Para gravar o ser e vlog Eu não estava conseguindo usar o forest Porque ficava no celular E eu não podia gravar Então eu vou colocar aqui já o tempo Para começar a contar Aí ó, fica aqui ó Na tela eu não consigo utilizar Mas como eu não vou utilizar o computador Eu não tenho problema Vou começar a ler agora Então, antes que vocês me perguntem O marca-texto que eu usei É o lilás da Midline Não sei qual pack ele é Porque eu acabei misturando todos os packs E um dia desses me perguntaram O que eu acho o marca-texto da Midline Se eu acho que compensa E sim, gente Eu acho que realmente compensa Ele tem uma qualidade muito boa Ele tem duas pontas A ponta tradicional E uma que é uma ponta fina Que dá para fazer títulos Então é ótimo E sério Ele não passa para o outro lado Além do fato que são cores incríveis São cores bem diferenciadas Então eu gosto muito Então se você tiver oportunidade de comprar Compre Tenho certeza que você não irá se arrepender E aí eu gosto de marcar apenas os pontos principais Os pontos que eu vou ter que passar para o resumo Então já se passou os 25 minutos Eu ganhei 9 moedinhas Vou pegar aqui as moedinhas Essas moedinhas para que servem? Você vai acumulando Toda vez que você consegue completar o ciclo Você vai acumulando E aí quando você junta acho que 2.500 moedinhas Você consegue pedir para plantar uma árvore de verdade Então ele planta na vida real uma árvore Por isso que é muito legal usar esse aplicativo Então eu conselho todo mundo usar Então agora eu vou iniciar de novo Mais de 25 minutos Porque eu não consegui terminar Eu só li 3 páginas Então ainda faltam essas duas aqui Eu acho que eu vou acabar antes do tempo Antes dos 25 minutos Se bem que é uma parte assim de anemia Que eu não acho tão fácil Por exemplo Aqui eu já li a parte de anemia ferro-priva Que eu já acho bem mais tranquila Que eu já estudei outras vezes E eu lembro bastante As outras eu também já estudei Mas eu não lembro tanto Tipo a falciforme E a telassêmica eu não lembro tanto Então talvez eu demore um pouquinho mais Mas eu acho que eu vou terminar em 20 minutos Aqui ó, as 3 páginas que eu fiz Essa Essa daqui E Essa daqui Então eu vou começar agora Então, além de grifar Eu gosto sempre de estar com a caneta do lado Porque daí se for uma parte muito importante Eu gosto de fazer uma chave Botar um asterisco do lado Pra de longe já saber que aquela parte É a mais importante do parágrafo E eu gosto também de puxar setas E fazer anotações Às vezes uma matéria que eu já estudei anteriormente Eu lembro de alguma coisa Que não tá ali naquele resumo Então eu puxo uma certa e faço anotação Bom, mais um ciclo encerrou Encerrei bem na hora Agora a hora de começar a fazer o resumo Eu vou pegar as enquetes agora Pra poder olhar qual é o resumo que eu vou fazer Qual cor e qual caneta eu vou usar Então, 64% voltou pra usar Essa azul verde Que eu não sei direito qual é E 59% voltou pra usar a caneta Muji Que é a preta 0.38 Vou fazer o resumo em ficha pautada E Já vou colocar aqui Mais um ciclo pra começar Bom, meu título preferido No momento tem sido esse Que é o lettering Depois eu venho com o marca-texto cinza da Midline E faço essa tarde do lado Esse marca-texto da Midline eu amo Porque eu acho ele super versátil Essa cor de cinza, sabe? Dá pra fazer isso Dá pra grifar E ele fica bem sutil Então assim, gosto bastante dessa cor de marca-texto Uma coisa vocês têm me perguntado Bastante em relação ao Forest Porque assim O Forest é um aplicativo que eu gosto muito Só que ele é pago pra iOS Ele é de graça Pra Android Pra iOS Se eu não me engano Ele é 7 reais E aí muita gente perguntou Se tinha outra opção Que não era Que fosse gratuita Que não fosse pago E aí uma opção Que você pode ter Pra se focar nos estudos É os aplicativos Da técnica Pomodoro Existem vários gratuitos Pra baixar Na Apple Store E eu acho muito bons A única que o problema É que não tem como escolher Tipo, o Forest Você pode escolher 10 minutos 15 minutos 20 minutos Você determina o tempo E no usar técnica Pomodoro Não É 25 minutos 5 minutos de pausa Mas são muito bons Vale a pena Mais um ciclo encerrado aqui Eu já consegui fazer Isso de resumo Mas que parece Ah, é pouca coisa Mas assim É bastante Uma folha inteira Desse resumo aqui E aí na hora de resumir Também dá trabalho Sabe? Resumir pra eu estar Só os pontos principais Gostei tanto desse título Achei tão bonitinha Essa cor, adorei E aí o substículo Eu tô fazendo assim Com essa caneta um pouco Mais grossa Nesse lettering aqui Diferente Bom, a gente terminei O resumo nessa ficha aqui Olha Preenchi ela todinha Deu mais ou menos Duas folhas e meias De resumo Ou seja Metade de resumo Deu nessa ficha Gente, tô sentindo Uma dor no ombro De escrever Não sei porquê Tô sentindo uma dor Eu fiz academia hoje Voltei pra academia mesmo Eu tô sentindo dor Quando eu tô escrevendo Sabe? Meu ombro tá doendo muito Aí agora eu acho Que eu vou Parar Vou grifar as coisas Os tópicos e tal E aí eu não sei Se eu consigo continuar hoje Porque tá doendo muito Meu ombro Eu acho que eu vou Finalizar por aqui E amanhã Eu faço Resumo Só falta Anemia megaloblástica E falciforme Eu consegui fazer Toda a parte inicial De anemia E consegui fazer A anemia fisiológica Da criança E a ferroprível Vou grifar aqui E mostro pra vocês Então Para os tópicos principais Eu utilizei Esse marca-texto azul Pastel Da Stabil Boss E pras outras partes Que eu achei importante Eu usei o da Mildiline Então assim ficou O resumo Eu achei que ficou Tão bonitinho Tão bonitinho mesmo Sério Eu amei essa cor Quero sempre fazer com essa cor Combinou muito Com os marca-textos Que eu utilizei E os títulos Assim Os principais Eu fiz com essa letrinha aqui Ficou bem bonito Olha Sério Amei muito essa cor Transformou na minha cor preferida Eu vou querer sempre fazer resumo dessa cor Bom gente Como eu tô com o ombro doendo Eu vou encerrar o vlog por aqui A gente também Já tá bem tarde assim Porque eu parei Fui jantar Voltei Mas espero muito Vocês tenham gostado do vlog Se gostaram Não esquece de clicar no gostei Eu adoro gravar esse vlog Assim Que vocês decidiram as coisas Eu quero saber Se vocês querem Que eu grave mais vídeos desses De vocês decidindo as coisas Então se vocês quiserem Deixem aqui nos comentários Se vocês querem Que eu grave mais vídeos De seguidores decidindo Como é que eu vou estudar E eu também quero Que vocês me respondam Outras opções Que assim Eu não consegui Na hora de montar As enquetes Ter ideias de mais Enquetes Pra colocar Então se você tiver Alguma outra ideia Que poderia ter ficado legal Que eu posso fazer Nas próximas vezes Se eu gravar Deixe aqui nos comentários Pra me ajudar E é isso gente Um beijo Ah Se é novo canal Descrever aqui embaixo Ativem o sininho Pra receberem Todas as notificações Em primeira mão E se você gostou do vídeo Esquece de clicar no gostei Beijos E tchau tchau